Bom pessoal, estamos aqui com novas notícias a vocês, pois infelizmente acaba de chegar a confirmação da triste perda de um querido apresentador da Rede Globo. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando. Pois infelizmente este domingo 21 amanheceu triste com mais uma perda no mundo da comunicação. Segundo informações do portal de notícias G1 do grupo Globo, ele não resistiu após passar mal em sua casa e infelizmente sofrer com um infarto fulminante. E morreu hoje o jornalista e apresentador Elisandro Oliveira de apenas 42 anos. O velório e sepultamento vão ser neste domingo em Curaçao. O jornalista deixa a esposa e dois filhos.